A gente volta a falar de Londrina, isso porque o autor da agressão que ocorreu do lado de fora da sede da produtora que transmitiu o debate da RIC TV na cidade na noite do último sábado foi identificado como Luciano Elias de Oliveira. Luciano Elias de Oliveira é apoiador da candidata Maria Tereza do Progressistas e funcionário comissionado da Companhia de Trânsito e Urbanização de Londrina. Segundo informações da Polícia Civil, o homem teria desferido uma pancada em uma apoiadora de Tiago Amaral que acabou perdendo um dente em razão da agressão. A mulher negou atendimento médico e depois da confusão, o autor da agressão foi preso em flagrante pelo delegado de plantão Paulo Roberto Costa. Vamos ouvir o que o delegado falou sobre o caso. Nós tivemos um inquérito policial que foi instaurado por alto de prisão em flagrante, tendo em vista que uma das vítimas alegou ter sofrido uma cotovelada na sua boca, ela perdeu o dente frontal. Em razão então de possível debilidade permanente da função mastigatória, houve ali um entendimento prévio pela lesão corporal grave. Diante dessa situação, foi um agressor conduzido pela Polícia Militar, a Delegacia de Polícia Civil, ele foi interrogado, foi preso em flagrante. No seu interrogatório ele negou qualquer prática das agressões, contudo as evidências ali que se levantaram no local preliminarmente deram conta que de fato ele teria sido esse agressor. Foi inclusive reconhecido pela vítima e foi conduzido pelos policiais militares. Outras quatro mulheres foram apresentadas também lá na central, tendo em vista que elas alegaram terem sido vítimas de agressões físicas e verbais. Algumas disseram que foram vítimas de lesão corporal de natureza leve, em princípio, outras de vias de fato. E todas teriam dito que foram vítimas de injúria, que foram praticadas por homens ali no local. Então foi instaurado um procedimento, foi encaminhado ao terceiro distrito policial de Londrina, para as devidas apurações, tendo em vista que dessa situação não houve nenhum agressor que foi conduzido, ele não foi identificado no local. Porém, vários vídeos já foram juntados e a dirigência agora segue. A coordenação jurídica da campanha de Maria Tereza informou que já foram tomadas todas as providências legais, que os envolvidos no incidente já foram afastados imediatamente da campanha e que aguarda a apuração real dos fatos pela polícia civil. Já a Luciana Elias de Oliveira pagou fiança e deixou a cadeia. A gente relembra que o Grupo RIC divulgou notas sobre o ocorrido, dizendo que lamenta que uma morte dedicada à celebração, uma noite, perdão, dedicada à celebração da democracia, por meio de um debate de ideias entre dois postulantes ao cargo de prefeito da cidade de Londrina, tenha sido manchada por um episódio de violência, intolerância e desrespeito com opiniões e ideias divergentes. O Grupo RIC diz ainda que condena a violência em qualquer uma de suas lamentáveis formas de manifestação. Esse caso tem que ser bem apurado para a gente entender o que aconteceu e já que é comissionado, a prefeitura tinha que exonerar alguém que agride uma mulher em uma confusão eleitoral, me parece ser a melhor pessoa para exercer um cargo público, ainda mais em um cargo estratégico que é na companhia de urbanização, que é a URBIS de Londrina, que cuida ali das questões de urbanidade da cidade. Então é importante que a prefeitura também tome atitudes a fim de não parecer que está dando abrigo a quem não merece.